Olha só, você que também vem aqui, a Semana Municipal do Artesanato, você vai encontrar também materiais feitos com latinhas. Olha só o que dá pra fazer com as latinhas. E temos um artista, o Railson, o artista Railson deixou o seu trabalho também aqui. Tá sendo vendido. E, olha só, tem baterias, animais, pra botar aqui a caneta, olha só. E com o animalzinho aqui do lado. Panela de impressão, dá pra fazer. Tudo isso aqui, gente, isso aqui é latinha de cerveja. Olha só, olha esse coelhinho aqui. Olha esse carro, olha só, com aquelas garrafas, a latinha de cerveja mesmo, né? Ele faz todo esse carro de Fórmula 1 aqui, olha só que legal. Olha só. Que legal isso aqui, olha. Caminhão também. Olha só, aqui é um tigre, né? Parece um tigre. Muito bem, então tem o bicho preguiça aqui também, olha. Então é uma variedade aqui. Nosso artista caxiense, o Railson, também tá trazendo aqui. E são peças com preços muito em conta, né? 15 reais, 5 reais aqui, essa panela de pressão. Olha só, 15 reais esse aqui, esse pra colocar o lápis, a caneta. Essa bateria aqui, só dar uma olhadinha aqui no preço. A bateria está 15 reais, que legal. Muito, muito criativo. Também tá aqui.